Aqueles efeitos de mecanismos diretos são aqueles em que a radiação ionizante interage diretamente com o DNA. O DNA tem essa forma de hélices aí, toda essa estrutura carrega a informação genética de tudo o que você é e de tudo o que o seu corpo também produz, ok? Então fique ligado, quando essa radiação ionizante chega já de cara mesmo, interage diretamente com o seu DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e existe uma quebra, uma disfunção, uma mudança de ordem no encaixe dessas pecinhas, vamos assim dizer, nós podemos ter então o que chamamos de mutação ou até mesmo doenças graves, né? Mutações, necessariamente, nós não podemos identificá-las como doenças, pessoal. Uma coisa em seu lugar, tá ok? Cada coisa em seu lugar. Então observe aí que nesse contexto aqui eu tenho um desenhozinho, né, da radiação quebrando uma hélice dessa cadeia de DNA. Nessa quebra, né, existem alguns casos em que o próprio corpo, né, o próprio sistema imunológico pode combater essa quebra e fazer de novo a junção correta, plena dessa hélice do DNA. Então nós vamos falar que houve então, pessoal, um rearranjo, né, um rearranjo perfeito em que o corpo deu conta do recado, o corpo deu conta de refazer aí essa estrutura. Então houve então um reparo 100% perfeito. Em alguns casos, esse reparo pode não ser completo e pode então causar alterações em toda a estrutura do DNA e vai trazer então pra mim, neste momento, uma mutação genética. Já em casos mais graves, pode não haver nenhum tipo de reparo, tá ok? Nesta cadeia de DNA. Então nós temos problemas mais graves, mais sérios aí, ok? Pessoal, se liga aí e fiquem atentos. Nós temos os efeitos indiretos, que são aqueles em que o feixe de radiação ionizante não interage diretamente com as células, né, com as moléculas de DNA, melhor dizendo, mas interage com a molécula de água, não é? O seu corpo, a maior parte de toda a estrutura do seu corpo é formada de água. Então observe aqui que nós vemos aqui um feixe de radiação ionizante chegando até a molécula de água e essa molécula de água, neste momento, ela é quebrada. A quebra da molécula de água nós vamos chamar de radiólise, ou seja, é a quebra da molécula de água causada por radiação ionizante. E observe que agora, neste contexto, essa molécula de água vai me dar origem aos radicais livres, ok? Lembrando, pessoal, que não é apenas radiação ionizante que vai produzir os radicais livres, tá bom? Existem também alguns alimentos que você come que podem provocar esses radicais livres. E esses radicais livres, eles são muito reativos, e eles vão interagir, pessoal, com outras células do seu corpo ali e vão causar ali um furdunço danado, né? Como se fosse um jogo entre Corinthians e Flamengo, né? Que são os rivais. E aí o povo sai na briga lá e fica com a confusão. Por quê? Apenas um radical livre, alguém que jogou uma lata de cerveja numa outra pessoa, causou uma desordem de tamanho, de tamanha proporção, que foi todo mundo pra bagunça, todo mundo pra briga. Então esses radicais livres, vamos pensar nisso. Eles são partículas, subpartículas de dentro de uma molécula que causam uma desordem, um desequilíbrio de ordem que quebra o que nós chamamos de homeostase. Homeostase é o equilíbrio completo, funcional de toda a organização do seu corpo. Ok, galera? Fiquem atentos, fiquem ligados nisso aí. Homeostase é o equilíbrio completo, funcional de toda a organização do nosso corpo. Música Legenda por Sônia Ruberti